Oi pessoal, tudo bem com você? Eu sou a doutora Ingrid do canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira e eu estou aqui hoje para contar para você que eu estou montando um curso chamado Práticas para Longevidade que vai te ajudar a ter mais autoconhecimento. Esse curso vai ser inteiramente gratuito e online. Serão três aulas sem enrolação e com um conteúdo de qualidade que vai te proporcionar um outro nível de autoconhecimento. E vale a pena eu te lembrar que o autoconhecimento é a chave para a autocura e para o autocontrole. Eu sou médica e eu trabalho com homeopatia, acupuntura, fitoterapia, aromaterapia, medicina quântica e muito mais. Se você quer me conhecer um pouco melhor, entra aqui no nosso canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira e o link para um vídeo que eu descrevo um pouquinho sobre a minha trajetória vai estar aqui embaixo. Agora eu vou explicar um pouquinho para você o que eu vou abordar nesse curso. Eu vou falar na primeira aula sobre as emoções e como as nossas emoções influenciam no nosso corpo físico. Na visão da medicina chinesa, cada órgão é responsável por uma emoção e ele também pode ser influenciado por esta emoção. Como por exemplo, o coração e a alegria e a euforia, o pulmão e a tristeza, o rim e o medo, o baço pâncreas e a preocupação e o fígado e a raiva. Esse conhecimento vai te ajudar a perceber melhor as suas emoções e perceber também como que elas influenciam o seu corpo físico. Como que elas geram sintomas dependendo da situação que você está vivendo e da emoção predominante que você está sentindo naquele momento. Para você se inscrever no curso é muito fácil e simples. É só você se inscrever aqui no canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira e ativar o sininho para as notificações. É muito importante se inscrever e ativar o sininho para a gente garantir que você vai receber todas as informações e todas as novidades que estão surgindo por aqui dentro do canal. E um segundo passo que você precisa dar para conseguir receber o material do curso, que vai ser enviado sempre depois das aulas, é entrar no meu Instagram, que é arroba.dra.ingridteixeira, ir lá na minha bio e clicar no grupo de WhatsApp, que vai ser por lá que eu vou enviar o material depois das aulas. Lá no Instagram também tem bastante conteúdo que pode te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Então vale a pena você dar uma conferida. Vai lá! Na segunda aula eu falarei sobre os sabores na visão da medicina chinesa. Como determinados alimentos influenciam e podem nutrir os órgãos abordados na aula anterior. Isso vai te ajudar a escolher quais alimentos você deve incluir ou excluir da sua dieta, dependendo do sintoma que você apresente. Vou te ensinar também algumas práticas para você diminuir sintomas, como por exemplo, dores de cabeça, dores em geral, edemas, entre outras coisas. Na terceira aula, que vai ser a mais prática de todas, eu vou te mostrar alguns pontos de acupuntura que você mesmo pode pressionar dentro da sua casa, que vão te ajudar a aliviar os sintomas estudados anteriormente e também controlar melhor as suas emoções. A intenção do curso é te ajudar a perceber melhor, a conhecer melhor o teu corpo e as tuas emoções. Isso vai fazer com que você chegue num outro patamar de autoconhecimento e autocontrole. Isso é extremamente importante nos processos de cura, seja de doenças agudas como de doenças crônicas. Agora uma informação extremamente importante. O curso ocorrerá nos dias 22, 24 e 26 de fevereiro de 2021, às 15 horas. Serão 45 minutos cada aula, com o tempo ao final para as perguntas. Para você se inscrever no curso, acesse o link aqui embaixo, que vai direto lá para o meu Instagram e entra no grupo de WhatsApp que está lá na bio. E se você ainda não conhece o nosso canal, vale a pena dar uma olhada aqui, se inscrever, ativar o sininho, porque toda terça e quinta a gente coloca vídeo novo. E aí você já pode ir praticando as dicas, que são várias, que nós temos aqui no canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. Espero todos vocês lá no curso Práticas para a Longevidade. Obrigada por estar comigo até o final e até breve.